O que é que você tá dizendo que eu falei aqui do papai? O negócio disso é por causa da mulher que conversa assim? Não é que ele se fala assim, eu sou... Por causa da minha mulher, não foi doutorado? Eu não lembro o negócio da minha mulher, não foi? Eu disse! Se não, fazia o quê? E eu fico aqui e continuo amando pro resto da vida, se for solteiro. Por quê? De graça, eu gasto pra doutorado. Só mamãe. Eu tô falando da audiência que ele tinha na cadeira. Eu tô falando da audiência que ele tinha lá. O Michin gosta de gastar, né? É aqui a nota que eu gosto. Não tô mentindo, não! Aí! Eu cheiro, não tem nada na geladeira. Desse tamanho! Isso tudo! Não, mas várias vezes eu dei dinheiro aqui pra comprar as coisas. Pô, só é uma vez, cinco vezes. Ainda deu chorando! Não deixou o quê? Ainda deu chorando! Dizem que ia ficar nisso! Ainda bem que a sua conta tem dinheiro ali. Como é que tu quer que eu pague apartamento e tudo e comprar as coisas assim? Economizar? Hein? Sim, que dia tu se mudou pra morar com a gente? Meu Deus me livre! Ele é muito satanizado! Ela tá comendo de não ter o que comer! Lá em casa! Talvez a minha... Ainda tem um burro dessa pra comer! Abraque o povo desse, hein, Socorro! Minhas coisas tudo organizadazinha aqui! Nossa! Nossa! Você lembra quando uma vez você chegou aqui? Eu encontro uma bebida que chegou mesmo! Ah, Deus me livre! Os quartos tudo arrumados! Tudo arrumado os quartos, tudo direitinho! Ah, eu tô com depressão! Há quase um ano o dia daquele quarto, tudo direitinho! Eu grato a Deus que eu sou só doer mesmo! Não tem nem coragem de entrar lá pra arrumar! Não! Lê passou o aspirador! Vamos lá passar o aspirador! Mas tá todo espaço! Se muda logo que eu quero aspirar o quarto! Se muda logo! Porque ali tem arco de todos os dias! Ai! Ai! Ai!